Olá, bem-vindo! Você vai assistir a partir de agora a três reportagens especiais sobre o trabalho da Polícia Civil. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que vai mergulhar com você no mundo de investigações, admirado por muitos, mas conhecido a fundo por poucos. Essa cena com certeza você já conhece. O famoso seriado internacional CSI retrata o dia a dia dos investigadores, o trabalho dos peritos e o sucesso na resolução de crimes. Aqui no Brasil são os policiais civis que desempenham esse papel. O trabalho desses profissionais ficou ainda mais conhecido e despertou curiosidade no público depois do seriado. Eles já desvendaram crimes que ficaram na história. A Polícia Civil do Distrito Federal é referência no país. O trabalho dentro e fora de campo é determinante para solucionar um caso. Existe uma notícia de crime. A autoridade policial, o delegado de polícia e seus prepostos são acionados. Ela se dirige normalmente ao local de crime para verificar se houve efetivamente aquele fato. Ou fazer as prisões, tomar as providências de praxe. Neste momento, se houve lá realmente um fato e há vestígios a serem examinados, ela toma as providências de isolamento e solicita a perícia. Todo e qualquer vestígio pode ser a resposta que os policiais tanto procuram. A perícia tenta materializar o crime, o que ocorreu. Ela levanta, faz o levantamento de local, todos os vestígios ali presentes, recolhe aquilo que é preciso recolher, distribui para os setores internos, para as análises pertinentes. O material recolhido na cena do crime vai para o Instituto de Criminalística. E a equipe conta com a ajuda desses equipamentos importados para identificar as substâncias. Esse aqui é um cromatógrafo gasoso com espectrometria de massas acoplado. O que ele faz? Ele separa a substância, ele volatiliza essa substância, transforma a substância em gás. E a gente consegue dizer se é cocaína, se é lidocaína, se é cafeína, se é maconha, né, ou THC, se é um LSD, etc. Mas isso não quer dizer que o trabalho manual é descartado. Os especialistas são fundamentais na hora de identificar cada elemento. O equipamento não é mágico, ele não vai te dizer exatamente o que é aquela substância. Então você precisa também do técnico para fazer uma análise, você precisa de amostras também confiáveis daquela substância para poder fazer a comparação. Todas as drogas apreendidas nas delegacias do Distrito Federal vão para o laboratório e passam por um teste. As duas têm a mesma substância proscrita que é a cocaína, então o teste para as duas é o mesmo. Aí no caso aqui a gente vai usar o ácido clorídrico, que a gente chama aqui de E1, e o tiocenato de cobalto, que é um reagente rosinha, que é o E2. Aí pronto, azul brilhante nos dois. A droga é pesada e acondicionada em um saco plástico. Depois de lacrado, é feito um relatório descrevendo todas as características da droga. Uma vez provado de forma científica, é muito difícil você, ou a defesa, ou a acusação, num processo judicial, inverter a lógica dos falsos, tentar inverter a lógica dos falsos. Mas o trabalho da Polícia Civil não se restringe à investigação de crimes. Até em acidentes de grande proporção, como o avião da Gol, que colidiu com o jato executivo em 2006, o trabalho desses especialistas é fundamental. O acidente da Gol foi o primeiro caso de acidente em massa da história que todas as vítimas foram identificadas. Ou seja, no Brasil, o país do Periquim, que a gente não tem muita coisa a vender, foi no nosso país, através do trabalho, fruto da Polícia Civil do Distrito Federal, que a gente descobriu a identificação de todas aquelas vítimas. Para desempenhar tantas atividades, é preciso ter gente capacitada e material adequado. Um desafio para a instituição. Temos comprado muitos equipamentos que nos igualam aos melhores centros do mundo. A gente tem participado de eventos fora do Brasil para ver o estado da arte lá fora, em termos de perícias criminais. A gente tem percebido que o que a gente faz aqui hoje é muito próximo do que se faz nos melhores centros do mundo. Outro problema é o número de policiais que está em déficit. O quadro é o mesmo de 1.991. A quantidade de trabalho que chega para a gente é muito grande. A gente hoje não tem pessoal suficiente para atender toda a demanda existente no DF. A população mais que dobrou nesse período e o nosso efetivo ainda é o mesmo. Então, a sobrecarga de trabalho na polícia é uma realidade, mas que está sendo resolvida com a questão do aumento do quadro e os novos concursos. Legenda por Sônia Ruberti